Fala galera, mais um vídeo aqui no canal PlayHard e é o seguinte, não tá fácil a vida aqui na cidade, a bandidagem não dá mole, velho, vida de policial tá complicada, eu tô tendo que mostrar serviço, a polícia não tá confiando em mim como um policial aí, é bom né, vamos dizer assim, então vou fazer o seguinte, vou tentar combinar um assalto a banco e me infiltrar no meio da bandidagem pra tá conseguindo prender eles, beleza? Deixa o like no vídeo se curtir essa emoção, tá melhor do que episódio de seriado de polícia americana, meu parceiro, deixa o like, se inscreve aí, vamos bater uma meta de likes aí de 100 mil likes, velho, estoura o like nesse vídeo, se quer ver o GTA continuar aqui no canal, tô alternando com vídeos de Free Fire e valeu pelo apoio de sempre, rapaziada, vocês são incríveis, velho, tamo junto e bora começar o vídeo. Você, junto com eles, vai dar um banco, vou te dar uma peça, tá entendendo? Vou te dar um rifle também, você vai chegar nesses caras e falar, mano, tô precisando de fazer dinheiro rápido, mano, preciso levantar o meu AP, quando você falar isso, ó, preciso comprar minha casa, aí vocês vão chamar ele e falar assim, aí, vamos meter um banco? Vamos. A gente chega no local, você negociou, então coloca alguém pra negociar. Bem-vindo, bem-vindo à minha casa, bem-vindo à minha casa. Tá muito feio com essa máscara, viu, Bruno? Que isso, rapaziada, aí respeita. Respeita, porque é polícia civil. Polícia civil tá como, mano? Isso daí eu gosto é assim, meu parceiro, aí é corrupção, já vai logo ao apartamento. Dinheiro roubado de bandido é dinheiro limpo. Eu ia falar isso, cara, quando você falou dinheiro roubado de bandido, eu falei, não, isso é dinheiro limpo. É óbvio. Vai, gente, hein? Olha só, rapaziada. Caramba, ó. Essa cozinha aqui é maior que o meu quarto, velho. Olha a cozinha, mano. Que isso, galera. Ah, aqui é onde a mágica acontece e tal. Isso. Olha esse closet. Aí você vai dar salvar e vai apertar o tab, tá? Você coloca o nome que você quiser do traje. Polícia civil, abre. Aí, seu Marco, tem uma proposta interessante pro senhor aí. Mas, mano, tu só mudou a cara, sei quem é você. Não, eu sei. Eu sei que o senhor sabe quem é eu, mas eu tenho uma proposta interessante. Que proposta que você tem? Nós vai meter o banco no facão. Você quer ir ou não quer? Meter o banco? Nós vai acertar o banco no facão. Ah, acertar o banco. Cara, eu acho que eu posso estar contribuindo nisso aí, entendeu? Então vai ir ou não vai? É pegar ou largar agora? Eu posso estar te ajudando aqui de um jeito bem especial, entendeu? Olha só, olha só. Olha o que eu tenho aqui na minha mochila, que eu acabei ganhando de um cara. Eu tenho dois maçaricos, entendeu? Entendeu? Opa! Opa! Aí, vem cá. Vem você. Vem você. Vem, vem, locutor. Vem, filho. Seguinte, rapaziada. Tô com dois maçaricos na mochila que eu ganhei de um cara ali. E eu tô com uma peça também, entendeu? Fuzil avançado. Vou poder estar contribuindo aí nesse roubo, mas é o seguinte. Eu quero 50% do lucro na hora, entendeu? 50% do lucro na hora, entendeu? Casa bonita, moço? Ah, meu filho, é um casão, mas é o que nós temos dinheiro pra comprar, né? Pelo menos o seu dinheiro é honesto, né? Trabalha com a... É, eu trabalho com o roubo de banco. Muito honesto o nosso dinheiro. Aí, o meu telefone é um, rapaziada. É só ligar aqui. Beleza. Peraí, deixa eu ver. Pronto, deu. Tem banheiro aqui, senhor? Ai! Ai! Tem. Ai! Ó, quem é esse estranho que chegou aqui, ó? Não aguentei, não aguentei, moço. Quem é esse aqui, pelo amor de Deus? Quem é isso? Esse aqui sou eu, meu filho. Esse aqui eu tô pronto pro bagulho já. A roupa do crime é essa. A roupa do crime é essa. É isso aí. A gente tem tudo, mano. Força e coragem, entendeu? Sangue no zóio. Sangue no zóio. Sangue no zóio, meu parceiro. Quanto dinheiro será que nós conseguimos nesse roubo aí? Porque eu tô... Um milhão. É o quê? Um milhão. Nós vamos estourar, mano. Vai ser estoura, mano. Vai ser agora. Vai ser agora. Um milhão de bagulho. Ó, e o seguinte. Eu queria falar, não, mas eu acho que eu tenho poder de negociação com esses vagabundos e essas polícias chegarem lá, entendeu? Eu vou chegar e vou falar, mano, você não sabe quem que eu sou, não, velho. Deixa nós roubar o banco aqui e nós vamos sair suave. Pode ficar de olho. Pode ficar de olho. É mesmo? Você vai ver. A gente pode confiar na sua palavra? Pode confiar, mano. Pode confiar. Eu vou chegar lá e na hora da negociação, se ele chegar e pegar a gente antes do tempo, eu vou falar assim, galera, eu vou entregar o maior corrupto dessa cidade aqui, que na real tá dentro da polícia. E aí quando eu for entregar ele, você sai correndo com o dinheiro, tá ligado? A gente faz um plano assim, entendeu? Deixa eu ver se você acha alguém aqui. Opa, boa noite. Boa noite. Tá, tá culpado aí, tá... Eu não. Vem cá, vem cá, tem uma oferta pra você, chega aqui. Qual que é teu nome ou meu parceiro aqui de branco? Luca. Luca, seguinte, não sei se tu tem dinheiro aí, se não tem, mas eu te dou a chance de ganhar 50 mil na mão agora, entendeu? Vai, porque quem é que eu tenho que matar? Não, não, sem matar ninguém, sem sujar a mão, meu parceiro. Você vai sair limpo, vai entrar limpo e sair brilhando. Aí. Você vai ser o nosso refém no assalto a banco que a gente tá planejando, beleza? É, lá, acho que a gente vai tá aí cuidando da sua vida, entendeu, mano? 100% inseguro aí. Aceita, aceita. Cadê o outro mascarado lá? Ele tá no hospital, lá que foi teu neném. O quê? Ele tá grato de mim. Manda a mensagem pra ele vir pro roubo, pô. Eu vou, mas vai passar lá pegar ele. Então vambora. Bora, refém. Vamos, vamos, refém. Tive muito tempo pra conversar com o refém aí, ele vai cooperar, ele vai ficar mansinho, entendeu? Ó, vem refém disfarçado, nem levanta a mão. Finge que tá andando com nós. Se correr, já peguei tua identidade, peguei teu nome, eu vou atrás de você até no quinto dos infernos, entendeu? Tão ficando... Vai, refém. Que isso? Que isso? Que isso? Tu tá doidão? Vai, refém, finge que você é ser humano. Calma, é minha mente aqui. É, eu vi tua mente, quase que tu escuta essa ideia. Eu te coloco a porta do sinto. Eu te coloco a ele, patrão. Coloca o sinto, flamenguista doente. Vou botar o sinto, negão. Pera aí, relaxa aí, velho. Que tipo de flamenguista mais nordestino é esse, velho? Tira a máscara, hein? Tira a máscara pelo hospital, senão vai dar ruim pra nós. O que eu falo, patrão? Esse Rolex aí na sua mão. É herança, pô. É herança. Cadê? Se eu trombasse você na rua, levava... Bora, bora, cupadinho. Vai, já toca no destino que tu já sabe qual é. Olha aí o cara, velho. Tá trepando, negão. Pera aí, deixa o carro mais no canto ali, velho. Que eu vou fugir nele, entendeu? Eu vou negociar e vou fugir nele, mano. Demorou. Você quer um carro mais no canto? Aí, mano, você tem que pensar no coletivo, entendeu, mano? Você tá muito individual aí, mano. Por quê? É de cotañar, negão, também. Todo mundo vai fugir, mano. Todo mundo vai fugir, mano. Todo mundo vai sobreviver, pô. Vai refém. Tem que ser refém, talvez não. Se fizer merda, vai rodar. É, não gosto muito de cara individual, não. Tem que ser coletivo, tá ligado, mano? Vai refém, desce do bagulho. Bota dividir o pão. Exatamente. Exatamente, Jesus dividiu aí os cinco pães e dois peixes, mano. Tá ligado? Exatamente. No bagulho, diz nada, hein? Onde aí? Bota o refém ajoelhado aqui, ó. Ajoelha aí, mano. Ajoelha, vai. Seguinte. A todo coxo. Mas tá amassado em cara aí? Fica aí que eu vou ficar de olho nesse moleque aqui, ó. Fica caladinho aí, viu, mano? Passa a visão aí. Quanto tempo? Oitenta e quatro anos. Reza o Pai Nosso aí, mano. Pai Nosso que está no céu santificado, sei o vosso nome. Deixei minha máscara, mano. Deixei minha máscara lá fora, mano. Deu ruim pra mim, vou rodar. E aí, bandido mal, qual é que é, meu parceiro? Fala tu. Quem tá falando? Negociador, em frente ao banco, polícia. Sai com a mão pra cima aí, bora? Por que sai com a mão pra cima, mano? Tá maluco, pô? Tá doidão? Não, maluco eu não tô, não. Vocês estão assaltando esse banco aí? Chegou um de um... Nós vamos levar tudo, filho. Nós vamos levar tudo, filho. É assaltante mesmo nessa porra, né? Beleza. Tá achando que é o quê? Que é dia de pagamento, filho? Nós vamos levar tudo e tem refém aqui, entendeu? Tem refém? Tem refém aqui. Esse rapariga vai levar o filho no pé do vídeo. Pelo amor de Deus, filho. Nessas horas aí do dia aí, você fazendo ação com o refém. E o refém? Qual que é o nome dele? Te interessa não, polícia? Tem que falar, pô. Tem que chamar. Me preocupa agora com o refém. É Lucas o nome dele. E o que vocês querem? Dinheiro, né, filho? Tô aqui pra quê? Pra sair no jornal, filho? Seguinte, eu não vou sair agora não, entendeu? Tá me ouvindo? O que importa é tá me ouvindo. Sim, sim. Eu tô vindo aqui na porta aqui. Um passo de cada vez. Manda teu papo aí. Tem um refém aqui. A gente só quer o dinheiro e a nossa segurança. Se isso acontecer, o refém sai com a vida dele, vai pra família dele. Ele me falou que tem uma esposa que chama Maria Lúcia. E ela tá grávida, inclusive. Ele vai ser pai. Se você não cooperar com a gente, seu polícia, infelizmente, ele vai rodar e a criancinha, a filha da Maria Lúcia, vai crescer sem pai na cidade perigosa dessa do Rio de Janeiro. O que você tem a dizer sobre isso? Não, não, jamais, jamais. Não, jamais. Eu tenho a dizer o seguinte, eu quero o refém, tá? Tu tá sozinho aí, polícia? Eu libero. Tá só você, então, aí? Na porta aqui, eu tô com o meu contingente, cara. Anunciou os quatro, estamos quatro aqui em frente. Ó, e a gente tá vigiando a porta, porque a movimentação é estranha, todo mundo morre, inclusive o senhor, entendeu? Então fica tranquilo. Beleza, beleza. Ninguém vai invadir, não. Não, dá minha palavra. Beleza. Palavra eu não confio, palavra de porco eu não confio. Vamos ver aqui, vamos ver. Tá me ouvindo? Tá dando quanto tempo pra abrir isso aí, filho? Já abriu. Já abriu e o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Tá me apontando a arma pra quem, meu parceiro? Tá me fazendo, ô flamenguista? É o que, negão? Tá me apontando essa pistola tua, meu parceiro. Olha o tamanho da criança aqui na minha mão, que é ligeiro. Fica ligeiro, tu tá ligado? Eu ia deitar pra passar manteiga no cotuivo, negão. O que que você tá falando? Fica tranquilo, pô. Fica tranquilo. Que isso, mano? La casa de papel, la guiaçada, malandrada. Eita, saia de up. E só quebra, só quebra, só quebra. Mano, nunca vi tanta grana assim na minha vida. 300k que tem aí. Tu tá dando tudo, tu é o quê? Tu é baitola, negão. Tô comemorando aqui o nosso lucro, meu parceiro. Tô ferindo que vi tanto dinheiro assim na minha vida. Deu barulho de tiro aí? Deu barulho de tiro aí fora? Deu nada, não deu nada. Como você é um negociador, mano. Você vai negociar de novo lá pra não sair desse bagulho. Tu quer o quê? Um carro? O que que tu quer pra gente fugir aqui, todo mundo? Deixa o refém troca de um carro? Não, uma evoque. Uma evoque blindada? Não, a polícia faz do pé. Vou tentar fazer. Primeiro que você já não cumpriu o teu acordo de me dar o refém assim que a porta do negócio foi aberta, né? O refém tinha que tá aqui fora pra gente tá trocando ideia. O refém vai com a gente. A gente vai sair com o refém. Agora o papo é outro. Vocês tão de carro. Não, não. Porque quem manda no negócio é nós, entendeu? Mas vai lá. Acaba de dar o papo então. O papo é o seguinte. O refém sai e ele vai ficar aí fora igual a gente combinou, em pé. Só que vocês têm que sumir do nosso campo de visão. Some do campo de visão e a gente quer um blindado na porta desse banco em 3 minutos. Um blindado na porta. Eu só posso dar essa identificação do refém e for major ou coronel. Eu posso dar um veículo. Evoque blindado, evoque blindada. Tá, eu posso te dar um evoque. Tá bom, serve. Tá bom, pode liberar o refém por favor aí. Vou liberar na hora que eu ouvi o barulho chegando, entendeu? Tá bom então, vou lá buscar. Calma aí. Faz nada com o refém não. Relaxa. Eu ouvi e tirei dentro. Eu quero ouvir a voz do refém, pô. Refém, vem cá pra dar um salve. Traz, traz o filho de Cristo. Ó. Eu vou co... tua bunda, vou negão. Você vai... O formeguista. Boca suja do demônio. Cadê o refém? Não fala não. Fala aí, filho de rapariga. Me ajuda aqui. Volta, tá bom, filho. Vai dar tudo certo, viu? Volta. Vai dar tudo certo. Agora é o seguinte, o refém vai sair, tá bom? Vocês vão sumir. Igual que agora a gente mata ele, viu? Os caras tão vendo meu telefone tocando. Pode acelerar o carro. Fala, tu. É, o que que é pra fazer, véi? É só... Não sei. Os caras querem fugir mesmo, entendeu? Beleza, mas e aí? Você vai algemar eles aí e nós... Tipo assim, quando vocês... O que que você quer fazer, véi? Você pensou nesse plano seu aí? Mano, a gente roubou a parada e agora? Como é que a gente faz, mano? Porque eu posso fugir com eles e passar a localização, entendeu? Vocês vão se encontrar no lugar aí? A gente vai pra casa dele, a gente vai pra casa dele. Vou ter que se ligar. Tudo certo com o refém aí? Tá tudo certo aqui, tá tudo certo. Qualquer coisa aqui, eu mato ele aqui, tá ligado? Se ele fizer qualquer coisinha. Ó, tua comunicação tá cortada, meu parceiro. Agora é o seguinte, tá algemado, tampei sua boca, amarrei. Fica sentado aí, deu ruim pra você, entendeu? Fica agachadinho aí. Ô, Baiano, chega aqui, chega aqui, eu tenho uma ideia, chega aqui. Chega aqui, chega aqui. Fala, tô, negão, vem aí. Bota cinco metros aí. Já tá, negão. Ó, sua comunicação tá cortada, meu parceiro, já era. Boca tá tampada, tá algemado, ajoelhado, fica aí. Fica mansinho, não anda não, gasta aí. Como é que foi, como é que tá aí, como é que tá aí? Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Perão. Chega aí, chega aí, colorido. Chega aí, chega aí. Tenho uma ideia, chega aqui, chega aqui. Fala mesmo. Seguinte, meu parceiro, comunicação tá cortada, tá ajoelhado aí, tá preso, tá algemado. Fica mansinho, tudo caladinho, boca tampada. É o seguinte, todo mundo mansinho. Beleza? Cadê o meu refém? Pode invadir, rapaziada. Eita, eita. Tudo liberado, pode invadir, pode invadir. Tá tudo lá, tudo liberado. Todo mundo preso. O refém tá aí também, todo mundo algemado aqui, ó. Os caras estão de algum lugar aí, mano. Ou fugiu, eu não sei. Aí não, mano. Os caras fugiram. Olha lá, os caras tão andando, se batendo, mano. Que que é isso? Que que é isso, mano? O que que aconteceu, velho? O que que é? O refém matou o cara? No próximo episódio... Tô disposto aí a oferecer uma quantia aí pra ajudar a polícia civil. Eu vou dar 500 mil aí pra polícia civil aí. Tá, pra cada um. Ah, tua vida só vale isso, é? Pra cada um. Na verdade, a minha vida vale isso hoje, né? Se vocês esperarem mais, eu dou até 1 milhão.